Suas convicções podem mudar sua vida. Tony Robbins Há uma força que controla todas as suas decisões. Influencia como você pensa e se sente em cada momento de sua vida. Determina o que você vai fazer e o que não vai fazer. Essa força está em suas convicções. Quando você acredita em alguma coisa, dá a seu cérebro uma ordem incontestável de reagir de certa maneira. Por exemplo, alguém já lhe pediu alguma vez, pode fazer o favor de ir buscar o sal? E você foi para a cozinha pensando, não sei onde está o sal. Procurou por toda a parte, nos armários e acabou dizendo, não consigo encontrar o sal. A pessoa que lhe pediu que pegasse o sal veio para a cozinha, para o seu lado, apontou bem na sua frente e indagou. O que é aquilo? Era o sal. Sempre estiver ali? Pode apostar que sim. Como você não viu? Porque não acreditou que o sal estava ali. Assim que temos uma convicção, esta começa a controlar o que podemos ver e o que podemos sentir. Você sabe que as convicções podem até mudar a cor dos olhos de uma pessoa? Podem mesmo. Segundo o Dr. Ben Siegel, autor de Love, Medicine e Miracles, e outros livros sobre a ligação mente-corpo, os cientistas descobriram alguns fatos interessantes sobre pessoas que possuem múltiplas personalidades. Quando algumas dessas pessoas acreditam que se transformaram em outro indivíduo, seu cérebro recebe uma ordem, que literalmente altera sua bioquímica, e a cor dos olhos muda quando troca de personalidade. As convicções podem afetar até o batimento cardíaco. Pessoas que acreditam fielmente no voodoo morrerão se alguém lançar sobre elas um feitiço. Não por causa do feitiço em si, mas porque dão ao seu próprio coração uma ordem contestável para parar de bater. Você acha que as suas convicções podem afetar sua vida e a dos outros ao seu redor? Pode apostar que sim. As convicções são muito poderosas. E por isso você deve ter o maior cuidado com tudo aquilo que opta a acreditar, em particular, sobre si mesmo. Posso dizer-lhe que há certas convicções que muito me ajudaram, ao longo dos anos. Já mencionei em outros vídeos algumas dessas convicções. Vou repetir algumas e mencionar outras. Há sempre um meio de inverter a situação se eu me empenhar. Não há fracassos na vida. Desde que eu aprenda algo, então tive êxito. Os atrasos de Deus não são as negativas de Deus. O passado não é igual ao futuro. A qualquer momento, posso mudar toda a minha vida ao tomar uma nova decisão. Essas convicções direcionaram a maneira como penso e como me comporto. Ajudaram-me a inverter as coisas. Contra imensos obstáculos, a fim de criar o sucesso vitalício. Santo Agostinho disse, Fé é acreditar naquilo que você não vê. A recompensa pela fé é ver aquilo que você acredita. Como transformamos uma ideia numa convicção? Deixe-me oferecer uma metáfora simples para descrever o processo. Se você pode pensar em uma ideia como uma mesa, com apenas uma ou duas pernas, terá uma boa imagem do motivo pela qual uma ideia não parece tão sólida quanto uma convicção. Sem as pernas, a mesa não ficará de pé sozinha. Uma convicção, por outro lado, é uma mesa com uma quantidade suficiente de pernas sólidas. Se você realmente acredita, estou amando, como você sabe que está? Não é verdade que tem algumas referências para sustentar a ideia? Em outras palavras, não tem algumas experiências para comprová-la? Essas são as pernas que tornam sua mesa sólida. que transformam sua convicção em certeza? Que experiências referenciais você possui para levá-la a sentir-se certo de que está amando? Talvez alguém tenha lhe dito que você é uma pessoa muito amorosa? Ou talvez faça coisas todos os dias para tornar alguém mais tranquilo, mais feliz ou mais esperançoso? Talvez você se sinta bem em relação a outras pessoas e apenas sentir-se amoroso significa que está cheio de amor pelos outros. Mas quer saber de uma coisa? Todas essas experiências nada significam até que você as use. Para sustentar a ideia de que está amando. Ao fazer isso, as pernas fazem com que você se sinta sólido, certo, sobre a ideia. Levando-o a começar a acreditar. Você sente a ideia como sólida. Agora é uma convicção. A partir do momento em que você compreende que as convicções são como mesas, pode começar a perceber como são formadas e ter também uma indicação de como é possível mudá-las. Primeiro, porém, é importante ressaltar que podemos desenvolver convicções sobre qualquer coisa, se encontrarmos pernas suficientes para sustentá-las. Não é verdade que você tem experiência suficiente ou conhece bastante de outras pessoas que passaram por momentos difíceis para poder acreditar com a maior facilidade, se realmente quiser, que as pessoas são hipócritas e se aproveitarão de você na primeira oportunidade? Talvez você não queira acreditar nisso. E tenho certeza de que sabe que esse tipo de convicção não o leva à parte alguma. Mas não conta com experiências que possam sustentar essa ideia. e fazê-lo se sentir certo a respeito, se assim quisesse? Não é também verdade, porém, que tem experiências, referências para sustentar a ideia de que as pessoas são basicamente boas? Que se de fato se importar com elas, se tratá-las bem, vão querer ajudá-lo também? A questão mais importante é a seguinte. Qual dessas coisas é verdadeira? É qualquer convicção que você decida projetar. É sua opção. A chave, portanto, é decidir que convicções lhe proporcionarão força e que convicções vão enfraquecê-lo. As convicções são uma imensa fonte de poder. Você pode escolher em quem vai acreditar sobre si mesmo. E essas convicções vão determinar suas ações. O importante é escolher convicções que o apoiem, que proporcionem esperança e energia. Quais são as três convicções de que você precisa nesse momento? Precisa acreditar que possui a confiança para enfrentar uma entrevista de emprego? A força para sair de um relacionamento pernicioso? O afeto para entrar num grande relacionamento? Escreva pelo menos uma convicção que você deve adotar já. Devo acreditar complete. Às vezes, as pessoas me dizem Ora, Tony, acreditei em uma coisa uma vez, mas não deu certo. Como sabem com certeza que não deu certo? Talvez devessem ter dado mais tempo. Talvez devessem aprender com essa história milenar da Índia. É sobre um camponês que só dispõe de um cavalo para puxar seu arado, mas o cavalo foge. E os vizinhos dizem Isso é horrível. Talvez, respondeu o camponês. No dia seguinte, ele volta com dois cavalos. E os vizinhos dizem Isso é maravilhoso. Talvez, diz o camponês. Seu filho tenta domar os cavalos, mas acaba quebrando a perna. Ah, isso é horrível, dizem os vizinhos. Talvez, diz o camponês. No dia seguinte, o exército aparece, recruta todos os homens para a guerra, mas não podem levar seu filho ferido. Agora os vizinhos dizem, você tem muita sorte. Qual terá sido a resposta do camponês? Isso mesmo, talvez. E a história continua assim, interminável, como a vida. Se você acredita em alguma coisa, mas ainda não deu certo, talvez esteja julgando cedo demais. Quando pensa que está com um problema, talvez não esteja, pode ser apenas temporário. Basta lembrar que sua capacidade de fazer esses julgamentos, de uma maneira sensata, dependerá em grande parte das possibilidades que você imagina. Locução Anderson Motreanjo Uma pessoa em estado de gratidão não tem depressão, vive relacionamentos harmoniosos, pois sabe perdoar, tem fé no futuro, pois aproveita o presente e é grata pelo passado, e enxerga oportunidades que outras pessoas sem gratidão não enxergam. Conheça o curso Como Viver com Gratidão e Ser Feliz Mais informações na descrição desse vídeo.